Vocês são boas? Maxi colar, maxi brinco, maxi poder. Alô? Eu já estive no patrola, não é a primeira vez. Um cara contra o outro, o melhor passo. Destacar, ousar, brilhar. O nível é esse aqui. Eu vou deixar o Bruno pra convidar os gaúchos e eu convido as gaúchas. Consegue? Não dá zero. Se alguém conseguir, até me fala. O cubo mágico foi inventado por um húngaro, o senhor Erno Rubik. Em 1974, aliás, demorou um mês pra resolver o problema. Hoje, muita gente vive de brincar com o cubo. Só que esse aqui pra mim é muito barbado. Meu nível é esse aqui. Tu acha que isso aqui é um esporte? É um hobby? O que é isso aqui? É um hobby e eu acho que ajuda, assim, mais no raciocínio da pessoa. O cara ganha uma habilidade de percepção de cores e isso desenvolve o raciocínio. Pelo menos, na minha opinião, desenvolve o raciocínio pra diversas outras coisas. Consegue pensar as coisas mais rápido. Da onde veio, assim? A tua vontade de começar a brincar com isso aqui e desenvolver isso? Cara, eu tentava, quando eu era menor, eu ficava horas tentando resolver, mas sem nenhum método específico, assim, e nunca conseguia. Aí eu me irritei, fui na internet, procurei as fórmulas lá e fui atrás e consegui montar. Tem fórmulas, então? Tem fórmulas, sequências, combinações, né? Sim. Na verdade, eu falei sim, mas eu não entendi. O homem mais rápido da América do Sul em resolver o cupo está agora na nossa frente provando isso. O que o Eric é no mundo do cubo mágico? O Eric, ele é recordista sul-americano no cubo 7x7. Ele conquistou agora no campeonato de Santos em São Paulo. É bem recente e a gente está aqui, apoiando, dando uma força para, quem sabe, sair mais um recorde. Vontade de dar uma brásca. O que que passa na tua cabeça? Me explica o que que se desenha na tua frente. É difícil de explicar. Não é, tipo, como tentar montar uma face, depois outra. Eu tenho que, por etapas, começar a montar. Vai ser difícil, assim, montar os centros, seriam os centros do cubo aqui, que são só as peças de uma cor. Aí depois os meios, que seriam as peças de duas cores e depois o resto. Eu acho que se tu me bagunçar isso aqui, eu vou resolver isso aqui. Se tu me bagunçar numa ilha deserta, eu, em 100 anos, não volto com esse cubo na mesma cor. Ah, se tu for tentar aprender, assim, as fórmulas de montada, aí tu consegue. Tu pega de um vídeo na internet, aí tem várias fórmulas para tu decorar, que podem cair no cubo, que tu pode usar. E aí tu vai aprendendo, tu vai decorando. É fantástico, né? Eu acho que só olhando para a segurizada e ver a concentração deles nesse momento, né? A cabeça baixa lá e vai não desistir. É o que precisa em matemática. A gente tem que elaborar hipóteses, tem que ter coragem, tem que ter audácia, tem que aceitar o desafio. O relacionamento social das crianças sempre melhora. Todas as mães relatam isso, né? Que depois que começou a brincar de cubo, ele tem assunto para conversar com outros amigos. Às vezes até esse pessoal que gosta mais de lógicas, de raciocínio, eles geralmente são mais introspectivos, né? E aí o cubo permite que ele tenha uma conversa com outras pessoas sobre esse assunto que ele gosta também, né? Até com os outros que também são introspectivos, né? A gente fala que eles se juntam para brincar sozinhos, né? Mas eles estão juntos, sabe? Nessas tuas andanças para o Brasil, quanto tu acha importante outras atividades, assim, para educar melhor a rapaziada? Ah, qualquer coisa que saia da rotina é positivo. Porque normalmente, a gente vive num universo já muito padronizado, né? Então é sempre aquilo, aquilo que você faz isso. Quando você vai no shopping, você vai para ver aquele determinado filme. Qualquer coisa, isso para mim, no meu modo de pensar, qualquer coisa que te tire desse trilho, melhora. Melhora. Ainda mais para quem está lidando com gente jovem. Consegue? Zero. 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 Não consigo nada, nem saber a diferença entre o branco e o branco. Sabe muito de cubo mágico? Fica me olhando ainda para me olhar. Da hora não é esse. Hã? Esse. Isso. Tá, esse aqui? Como é que esse aqui vai parar aqui, esse aqui vai parar aqui? Não precisa ficar me olhando pra me olhar. Já. Já. Essa figura aqui é teu filho. Isso. O que o cubo mágico ajuda no cérebro dele? Eu acho que ajudou a desenvolver a alteração motora dele. Ele ganhou essa parte, eu percebi. Foi pra responder, pra falar, aí começou a saber ler e escrever com 4 anos, então ajudou muito essa parte. Toma o troféu. Troféu. Levamos. Alô. 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 Tchau!